De volta com o Bando Cidade, hoje na entrevista de sábado, vamos viajar no tempo e mostrar um pouco mais sobre a vida de Amácio Mazzaropi. Neste mês, o museu dedicado a ele vai participar da 12ª edição da Primavera dos Museus. Confira. Entre os dias 17 e 23 de setembro, ocorre a 12ª edição da Primavera dos Museus. E o Museu Mazzaropi, aqui de Taubaté, vai fazer parte desta ação. Este ano, olha, o tema é Celebrando a Educação dos Museus e, claro, o grande objetivo é promover a importância do patrimônio cultural para a população. E para falar sobre esse tema aqui com a gente, está a Renata Sparapã, que é assistente cultural do Museu Mazzaropi. Renata, obrigada pela participação no Bando Cidade para falar sobre o Museu Mazzaropi, que é uma relíquia, um patrimônio da cidade também e do Brasil, né? Sim, eu que agradeço a presença de vocês aqui para a gente, inclusive é uma honra poder partilhar do nosso trabalho e de toda a memória que o Mazzaropi construiu ao longo de sua história. Bom, e para começar essa entrevista, só contextualizando, a gente está aqui no Museu Mazzaropi, bem na entrada, está aberto ao público e tem bastante gente passando por aqui. Lembrando que o museu fica aberto das 8h30 até o meio-dia e meia, de terça a domingo. Então, para a gente começar esse bate-papo, para falar sobre a participação do Museu Mazzaropi na 12ª Primavera dos Museus, Renata, eu queria que você falasse para a gente sobre a participação do Museu Mazzaropi, né? Como é que ele vai entrar aí nesse circuito, nessa ação? A Primavera dos Museus, ela acontece sempre no período de setembro, né? Entre os dias 17 e 23 e o museu, ele vai participar no dia 21 de setembro e no dia 23. No dia 21, a gente vai receber 80 crianças do Projeto Esperança, que acontece num bairro aqui próximo e a ideia é mostrar para eles um pouco sobre a memória, a vida e obra do Mazzaropi, além de apresentar os equipamentos utilizados na época, contar um pouco sobre a trajetória da carreira do Mazzaropi, que é interessante que não foi somente no cinema, né? Também ele teve a trajetória do circo, do teatro, as crianças podem ter contato com isso, além do nosso acervo de objetos utilizados por ele nas gravações, as réplicas do cenário e os móveis. Renata, agora fala para a gente sobre a importância das crianças, né? Porque tem uma programação também voltada para elas e também tem a participação cada vez maior delas aqui no museu. Explica para a gente sobre isso. As crianças, elas acabam tendo contato com o Mazzaropi por conta de uma memória efetiva da família, né? O Mazzaropi, ele marcou muito uma geração, mas ele está passando de geração em geração através de uma saudade, né? Do cinema, de uma época que já não existe mais, né? Que as pessoas frequentavam o cinema junto com a família. E hoje em dia, quando as crianças, elas vêm aqui, elas acabam tendo um vínculo com o Mazzaropi através do pai, da mãe, da avó, do vô. Então, a memória dele, ela não acaba, ela continua, né? Sendo revivida, até pelas crianças. Agora, explica para a gente o que as pessoas encontram aqui no museu do acervo, né? O que é interessante, o que as pessoas veem atrás normalmente? Aqui a gente tem os equipamentos utilizados na época das gravações, tanto projetores, né? Que passavam os filmes no cinema, quanto câmeras, microfone, rebatedor de luz, refletores. Além de peças que eles eram, que ele usava, né? Como a espingarda do cano torto, as notas do nadando em dinheiro, que são, inclusive, peças que as pessoas veem até aqui e já vão direto até elas, né? Porque são as mais memoráveis nos filmes do Mazzaropi. Também temos réplicas dos cenários, que imitam um pouco a vida na roça, a cozinha, o quarto do Jeca, e móveis que o Mazzaropi realmente usava nas gravações, que são móveis de época também, que já não é muito simples de se encontrar. Renata, então, para encerrar, queria que você falasse para a gente sobre a importância da participação do Museu Mazzaropi nesta ação na 12ª Primavera dos Museus. O tema, celebrando educação nos museus, a gente fala de uma educação patrimonial, né? Que não passa somente de uma idade, mas durante a vida das pessoas, elas podem ter esse contato com o patrimônio cultural, tanto da cidade, quanto da própria vida delas, né? Aqui, as pessoas acabam tendo esse vínculo, porque o patrimônio, ele se faz presente na vida das pessoas. Então, inclusive, no dia 23 de setembro, a gente vai receber um grupo, que chama Resgatando Taubaté, que eles divulgam e valorizam o patrimônio da cidade de Taubaté. Vamos passar um documentário, que chama Convento Santa Clara, da Rever Produções, e depois um filme do Mazzaropi, que foi gravado na cidade, e passam os patrimônios materiais, como a Praça Santa Terezinha, o Convento Santa Clara, a Praça da Eletro, e isso acaba passando pelo tema do Primavera dos Museus. Então, eu agradeço a participação da Renata Esparapã, que é assistente cultural do Museu Mazzaropi, que falou pra gente um pouquinho sobre a história do Mazzaropi, cineasta e também ator, e também sobre todo esse acervo que a gente tem aqui em Taubaté, patrimônio da cidade também, né, Renata? Obrigada pela participação, viu? Mais uma vez, eu agradeço também a vinda de vocês, e sejam todos muito bem-vindos a visitar o museu. Ok, obrigada. Sandra Riva, de Taubaté, para o Banho de Cidade. E hoje fez bastante calor na região. Em Taubaté, os termômetros chegaram aos 31 graus, mas o tempo bom também derrubou a umidade relativa do ar, que neste sábado ficou abaixo dos 20%, o que coloca a cidade em estado de alerta, condição que exige mais cuidado com a saúde, e a principal recomendação é reforçar a hidratação. E o tempo seco deve predominar neste domingo na maioria das cidades da região. Vamos conferir os detalhes da previsão no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, o sol predomina entre poucas nuvens neste domingo, mas a máxima não passa dos 22 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o calor predomina em toda a região. Máxima de 31 graus em Aparecida e 30 graus em Paraibuna, Cruzeiro e São José do Barreiro, no Vale Histórico. O domingo também segue firme no litoral norte. Os termômetros atingem os 28 graus em Caraguatatuba e 30 graus em Ubatuba. Em Taubaté, o tempo continua aberto amanhã e a máxima chega aos 30 graus. Mas na segunda-feira tem previsão de chuva e temperaturas mais amenas. Mesma previsão para a Jambeiro, onde as temperaturas variam entre 17 e 30 graus neste domingo. De volta ao litoral, o fim de semana se despede com muito sol em Ilha Bela. A máxima chega aos 28 graus amanhã. No próximo bloco tem as informações do esporte e ainda os detalhes da nossa agenda cultural. E também vamos mostrar como foi o evento Portões Abertos, realizado pelo CAVEX de Taubaté. O Bande Cidade volta num instante só. Agora a hora certa, 7 horas e 9 minutos. Tchau, tchau.